O Brasil gerou 280 mil empregos com carteira assinada em maio deste ano. Já os cinco primeiros meses de 2021 somam mais de 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Depois de quatro anos desempregada, Valdirene teve a carteira de trabalho assinada em maio. Estou feliz, principalmente por estar com carteira assinada, que isso me garante todos os direitos trabalhistas. Assim como Valdirene, mais de um milhão e meio de brasileiros conseguiram emprego com carteira assinada em maio deste ano. Quando se diminui desse total a quantidade de pessoas que perderam emprego no mesmo mês, o saldo fica positivo em 280 mil 666 postos de trabalho. Esse número é mais que o dobro das vagas criadas em abril e também é maior que o resultado de março. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o saldo está positivo em mais de 1 milhão e 230 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Em todos os 26 estados e no Distrito Federal, mais pessoas foram contratadas do que demitidas, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Caged, o bom resultado foi observado nas cinco atividades avaliadas, inclusive comércio e serviços, os setores mais afetados pela crise econômica em decorrência da pandemia do novo coronavírus. É um processo bastante abrangente, é a economia brasileira se levantando e, o mais importante, setores que estavam muito fragilizados anteriormente, como serviços, sendo o destaque desse mês, criando 100 mil empregos. Um número dos mil empregos. Vamos lá.